Olá queridos, um ótimo dia a todos, estamos aqui em mais um vídeo aula e hoje vou dar uma dica bem bacana para vocês de como fazer um bolo de fralda, ok? Mas antes, como de costume, né, a gente tem que ser muito grato ao nosso Deus, gostaria de compartilhar com vocês, deixando essa palavra maravilhosa para a meditação de vocês, ok? Que se encontra em Salmo 125 que diz assim, Os que confiam no Senhor serão como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então não importa a dificuldade que você esteja passando, confie no Senhor e o Senhor, ele vai fazer infinitamente mais do que você imagina na tua vida, amém? Confie no Senhor, independente de qualquer coisa, entrega nas mãos do Senhor, entrega teu trabalho, entrega tua família, entrega tua vida a Ele e tudo Ele mais o fará, amém? Bem, vamos lá para a nossa dica de hoje, né, então a gente vai falar hoje sobre o bolo de fralda, então o que você vai precisar para fazer esse bolo de fralda? Aqui nós temos, vou separar alguns materiais, né, nós temos um pacote de fralda, tá, eu costumo comprar um pacote já com 100 unidades, tá, porque assim é melhor sobrar do que faltar, e muitas das vezes também, às vezes eu preciso para fazer outros bolos de fralda, então eu já tenho uma quantidade grande para que eu possa trabalhar, tá bom? Então aqui eu tenho um pacote de fralda, o ideal é você trabalhar com uma fralda tamanho P, por quê? Porque ela vai dar o tamanho certinho da base de isopor, tá? Aqui nós temos quatro bases de isopor, nós temos os quatro tamanhos que seria o tamanho 10, de 10 centímetros, o de 15 centímetros, de 20 centímetros e o de 25 centímetros. Então aqui nós temos a nossa base, tá, que será a montagem do nosso bolo, vai precisar de cola quente, tá, você vai precisar daquelas varetinhas de churrasco, tá, então para que você possa prender o seu bolo de uma base a outra, tá bom? Você vai precisar de elástico, né, na hora da montagem você vai ver o porquê que eu uso o elástico, ele me ajuda bastante na hora da montagem, na hora de colocar as fraldas, então ele vai te ajudar bastante, tá? Se você não conseguir o elástico, você tenta prender com o cadarcinho, alguma coisinha que vai te ajudar bastante na hora da montagem, tá bom? Aqui eu separei alguns apliquezinhos, tá, pra que você veja, porque na hora de você fazer o seu acabamento no bolo, você pode variar apliquezinhos, tá vendo esses aqui, ó, ó, esses aqui são de MDF, eles são botõezinhos personalizados, tá? Então, ó, tá vendo, ó, é botõezinhos de MDF, tá? Você pode usar esse tipo de material, que nem no caso aqui, ó, vai depender muito do tema do bolo que você vai fazer. Esse daqui, ó, tá vendo, olha que gracinha, é uma ursinha princesa, tá? Esse daqui é um carrinho, olha, que bacaninha. Então, nas papelarias, em armarinhos, você encontra bastante desses apliques. Aqui também, ó, tem algumas coroinhas também, que vai te ajudar bastante, ó, tá vendo, ó, são coroinhas, não sei se vai dar pra você ver direito. Olha, mas é muito bacana, porque te ajuda bastante na hora de você fazer o acabamentozinho, que você, obviamente, vai fazer um laço e vai colocar o acabamentozinho, ó, tá vendo? Olha que bacaninha, são apliquezinhos daqueles que você passa o ferro, olha, tá vendo que legal, ó, tá vendo, ó, você vai colar com cola quente, então vai ficar bem bacana, tá? Aqui tem mais um, olha, de chupetinho, olha que bacana, ó, tá vendo? Então essas coisinhas você encontra nos armarinhos, né? Fita de cetim, tá? No caso eu vou trabalhar com a branca e com uma amarelinha, tá? Então o meu bolinho, ele vai ficar branco e amarelo, tá? Pra você fazer o acabamentozinho, obviamente você vai usar uma tesoura. Eu, pra prender as fraldas na hora de enrolar, eu vou usar o durex, tá? Então você vai ver como que eu vou fazer o procedimento, né? E é isso, e aí vamos dar início à nossa montagem do bolo de fralda, ok? Bom, aqui a gente tem a nossa fralda, tá vendo, ó, do jeitinho que ela sai da embalagem, tá, ó, desse mesmo jeitinho, o que que você vai fazer? Você vai virar ela e vai dobrar ela, tá? Você vai fazer um rolinho com ela. Então vamos lá. Eu costumo deixar o desenhinho pra dentro, tá? Mas aí se você achar melhor, deixa ele pra fora, Às vezes vem umas fraldas personalizadas, outras também vem com desenho, né, no meio da, do plastiquinho da fralda, tá? Então vai de acordo com o que você quiser fazer, tá? Tem bastante variedade, né, eu gosto muito de trabalhar com a branca, porque a branca eu posso usar várias vezes, sem me preocupar com temas, né? E vamos lá, olha, pegou a fralda, tá? Eu coloco o desenho, olha, pra dentro, tá? Esse lado aqui, ó, molinho, tá vendo, ó, que é o plastiquinho? Eu vou colocar ele pra dentro e eu vou fazer o meu rolinho, ó. Vou enrolar, 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 tá vendo, ó? Ficou bem enroladinho, bem apertadinho, tá vendo, ó, que bonitinho? Fica muito bem organizadinho, olha só, que legal. Aí a gente vai colocar o durex, tá? Então o que que eu faço, olha, pra ajudar, eu vou, enrolei o meu rolinho. Vou pegar o durex, puxar, você pode fazer com o durex mais fino também, tá? É que no meu caso eu tenho esse grosso, que me ajuda. Olha, você colocou o durex, puxa ele bem puxadinho assim, ó, deixa ele bem firme, pra que, olha, pra que o seu rolinho de fralda fique bem, olha que bonitinho, ó, que fica. Olha só, bem arrumadinho, tá vendo, ó? E por que que eu uso a fralda pequena? Porque a fralda pequena, olha só, ó, ele é o tamanho certinho do isopor, tá vendo? Fica assim perfeito e ninguém vê o isopor, né? Porque ele encaixa certinho, tá vendo, ó? Mesmo tamanho, ó, o rolinho que bonitinho, ó, tá vendo? Né? Então agora a gente vai enrolar um bocado de fralda, tá? Então, eu vou voltar com vocês daqui a pouquinho, depois que a gente tiver já enrolado uma boa quantidade pra gente fazer a montagem, ok? Ó, tá vendo, ó, deixei todas elas bem enroladinhas, bem firme, tá? Porque o durex, ele é bom porque ele prende bem, bem firme, tá vendo, ó? Na hora de você fazer a sua montagem, vai ficar bem legal, tá? Então isso vai te ajudar bastante. Lembrando que, é, quando você monta um bolo fake de fralda, no caso desse daqui, é, esse daqui eu tô fazendo pra trabalhar, tá? Então esse daqui eu não vou desmontar mais, por isso que eu passo a fita, tá bom? Mas se for o caso de você reutilizar as fraldas, você pode vir com aquele elastiquinho. Porém, ele não vai te dar essa sustentação do durex, tá bom? Mas dá pra você fazer com aqueles elastiquinho bem fininho, que vende, né, nas lojinhas de utilidades pra mulher, tá bom? Então aqui a gente já tem bastante fralda, tá? A gente vai pegar aqui, ó, a nossa base. Eu vou começar com a base maior, tá bom? Que é a de 25, tá? É, 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 um lembrete aqui, ó, é, cuidado com as bases de isopor que você for comprar, porque tem uns que elas são menorzinhas, tá? Então essa menorzinha, ela vai ficar ruim pra você fazer a montagem. Elas tem que ser todas do mesmo tamanho, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o nosso elástico. Lembra que no início eu falei que a gente ia trabalhar com o elástico? Então a gente vai pegar um pedaço de elástico, tá? Eu peguei um elástico, um elástico que eu tinha, tá? Você pode trabalhar aí com um mais fino, um mais grosso, porque na verdade ele só vai servir pra te ajudar mesmo a fazer a montagem, tá bom? Então aqui, ó, eu vou esticar ele aqui, quer dizer, não estiquei, tá? Eu só, olha, tá vendo, ó, eu medi ele no tamanho da base, tá? Opa, que eu peguei a minha tesoura, vamos lá. Aí a gente corta esse pedacinho, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho de elástico e eu vou fazer um nozinho, tá, ó? Você pode fazer ele um pouquinho mais pra dentro, tá? Não tem problema. Se você não quiser estragar o elástico, você pode fazer, deixa ele um pouquinho maior e faz um lacinho, que assim dá pra você desatar ele, tá bom? Eu fiz um nozinho porque eu tenho bastante elástico aqui, tá? Ó, o que que eu fiz? Eu passei o elástico, ó, na base, tá vendo, ó? Tá bem firme, né? Ó, tá vendo? Ó que legal. Isso aqui vai te ajudar a fazer a montagem bem mais rápida, bem mais prático também, tá? Então aqui, eu vou trabalhar com a fralda, olha, tá vendo, ó? Quando você enrolar, ela vai ter o lado mais fino e o lado mais grossinho, tá? Então, você escolhe o lado que você quer ele pra fora, tá? Então eu vou trabalhar com o lado pequenininho, ó, pra dentro, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês enxergar, ó, o lado mais grosso e o lado mais fininho. O lado mais fino, eu vou encaixar ele pra dentro, tá? Então, olha, eu vou encaixar no elástico, tá vendo? Aqui, ó, ó, que legal. Tá vendo? E agora você vai fazer toda a volta do seu isopor. Lado mais fino. Procurem também sempre colocar elas numa sequência só, tá? Se eu coloquei a abertura pra cá, coloca as aberturas todas pra cá. Se você colocar pra lá, pra lá, tá bom? Então aí você vem encaixando, olha que prático, olha. É por isso que eu falo que o elástico, ele vai te ajudar bastante na hora de fazer uma montagem de bolo de fralda. Olha, é muito prático e rápido, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, mas demora tanto pra se montar um bolo. Não, não demora, não. A única coisa que eu acho que é mais demorada é na hora de você enrolar as fralzinhas. Porque é uma quantidade razoável, né, que você vai enrolar pra que o seu bolo fique bem legal, tá? Então olha só, ele é muito rápido, olha, tá vendo? Te ajuda muito. Olha só. Tudo certinho, ó, tudo muito bem colocadinho. Olha só como que ele vai ficando, olha. Tá vendo? Bem legal. Ó. A gente vai dando continuidade. Olha só. É muito rápido, gente. Olha, não tem segredo. Pra você que quer trabalhar com chá de bebê, tá? Eu tenho feito muito chá de bebê. E assim, a gente às vezes precisa fazer vários temas, né? Então tem menina, tem menino. Aí agora a modinha agora é o pessoal que tá pedindo aquela tema nuvens, né? Então tá saindo bastante, gente. Como tá saindo o tema nuvens. Olha só, tá vendo, ó? Faltou a última fraldinha. Vou encaixar. Olha aí, ó. Tudo muito bem encaixadinho. Tá vendo que legal, ó? Fica muito bem arrumadinha, tá vendo? Agora, um detalhe, né, bem importante também. Os durex que eu coloquei, eu coloquei no meinho, tá vendo aqui, ó? Por que que eu fiz isso? Eu nem coloquei numa ponta e nem coloquei na outra. Eu coloquei bem no meio. Uma, porque ele vai te sustentar melhor a fralda, tá? E outra, que agora vem a parte que é um pouquinho mais chata, tá bom? Que é a parte que, ó, você vai ter que passar o durex bem no meio dessa roda, tá? Pra você prender as suas fraldas, né? Pra que ele fique um bolo bem firme e na hora de você transportar ele não venha cair as fraldas. Né? Então, aqui, ó, eu vou tirar o meu durex. Tá vendo aqui, ó? E eu vou colocar ele em cima da parte onde eu já tinha passado o durex na fralda, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar. Ela vai dar umas levantadinhas, tá, gente? Mas é normal, porque você tem que dar uma apertadinha nela, tá? Ó. Olha só. Ela vai sair um pouquinho do lugar. Aqui, você vai apertar. Dá uma apertadinha, porque quanto mais você apertar, olha só, ó. Quanto mais você ajustar o durex, melhor ela vai ficar presa no isopor. Você não precisa usar cola nessa parte. Tá vendo, ó? Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha só, ó. Ó, já segurou, tá vendo? O isopor já não cai, tá? Ó, tá vendo? Ó, ó, bacana. Aí, ó. Ó, sem cola, sem nada. Só tá com o durex, só em volta das fraldas, tá? Então, olha. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Não sei se dá pra encher o lugar. Aqui, ó. Aqui eu passei o durex bem no meio, entre as fraldas. Tá vendo que bacana, ó. Agora, tá vendo o elastiquinho? Ficou. Eu coloquei o elastiquinho um pouquinho mais pra baixo e passei o durex. Bem prático, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar o meu elástico. Olha que legal. E já tenho a primeira base do bolo de fralda. Tá? Então, agora, eu vou montar as outras quatro bases da mesma forma. Tá? Bem arrumadinho, bem organizadinho. Então, a gente aqui... Estamos com as quatro bases, né? Com as fraldas, tá vendo? A primeira. Ó, tudo certinho, bem organizadinho. Tá? A segunda. Toda certinha, bem presa. Tá bom? Aí, a gente já vai alinhando. Certinho o tamanho. Vai colocando a média direitinho pra que fique certinha, tá? A terceira. Certinho. E a quarta que a gente fez, tá vendo? Tudo certinho, ó. Muito bem preso, tá? Agora, a gente vai colocar e fechar a montagem. Bom, no caso aqui, eu tenho duas varitinhas daquelas de churrasco, só que a minha varitinha, ela não tem a ponta, tá vendo, ó? E ela é justamente do mesmo tamanho, olha, praticamente, ó, do nosso bolo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho aquela pontinha que nem tem o palitinho de churrasco normal, tá? Então, aqui eu vou ter que dar uma improvisada, vou dar uma arrumadinha aqui, ó, fazer uma pontinha, que nem aquelas pontinhas que faziam antigamente nos lápis, né? Não ficou sem burceio da minha pontinha, mas, tá vendo aqui, ó, eu fiz uma pontinha, tá? Ó, vou fazer no outro também, se você quiser colocar uns três palitinhos, pra deixar o seu bolo bem firme, tá? Cuidado na hora de, se você for fazer isso daqui, tenha muito cuidado, tá? Pra não cortar o dedo, não cortar a mão, tá? Ó, fiz a outra pontinha, tá vendo, ó? Tá? Por que que eu fiz isso? Porque se eu colocar o palito redondo, do jeito que ele tava, tá vendo, ó, ele vai machucar o nosso isopor e ele não vai fazer a furação certinha. Ele tá no capontinha, ele vai te ajudar pra entrar melhor, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho o bolo, tá vendo, ó, bonitinho, que já tá, ó, né? Tá todo montadinho, bonitinho, centralizadinho, ó, tá vendo, ó? Bem medidinho, tá? Então, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, vou colocar um palito de cada lado. Ó o porquê que ele tem que ser a pontinha fina, porque, ó, olha só, ó, ele vai entrar passinho, ó. Ó, entrou nas quatro bases, tá? Ó, entrou, entrou, vai até o final. Ai, aqui já machucou um pouquinho a minha mão, então eu vou pegar a pontinha, a faca, ó, Eu vou dar mais uma empurradinha pra dentro, tá? E vou colocar o outro. Se você achar necessidade de colocar cola, você pode estar usando aquela cola tenaz, tá? Aquela cola que a gente usa pra biscuit, que é a cola tenaz, é a base de água, tá? Ó, tá vendo que prático, ó? E o que que vai acontecer? Ele vai te dar sustentação pra aqui, ó, viu? O palitinho, ó, tá vendo? Logicamente, se você puxar, ele vai sair. Mas, ó, prendeu. Se você achar necessidade de colar as bases, você pode estar colocando cola, né? E depois você vem com o palitinho e prende pra que ele venha ficar bem firme, tá? No caso de você trabalhar com o bolo, dá pra você transportar bem, que ele não vai acontecer nenhum acidente, tá bom? Então, agora a gente vai pra parte da fita, né? A gente vai colocar a fita. No caso, eu vou colocar a branquinha, tá? Por baixo, ó. Vou medir certinho. E aí, eu vou colocar em cima do meu durex, né? Eu passei o durex, ó. Eu vou cortar aqui o tamanho. Cortei o tamanho. Vou vir aqui. Bem certinho, em cima do meu durex, tá? Que ele tá bem centralizado no meio. Vou dar um pinguinho de cola, tá? Pra gente colar essa... Essa barra, essa fita, ó. Um pinguinho de cola. Tô um pouquinho atrapalhada aqui com o meu... A minha cola aqui. Essa pistola de cola quente, ela tem o... O fio pequenininho, né? Então, a gente vai trabalhando com ela assim mesmo, né? Olha. Você passa certinho, ó. A fita branca, como ela tá em cima do bolo branco, então quase não está dando pra ser visto aí no vídeo, tá? Mas eu vou colocar esse primeiro aqui e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Ó, mais um pinguinho de cola. Deixa ela bem esticadinha, a fita, tá? Pra ela não ficar... Aquela fita toda torta, né? Porque vai ficar feio, tá? Olha só. Tá coladinho, tá? Ó. A nossa fita. Tá vendo, ó. Certinho, ó. Em cima do durex, pra ela... Ela vai esconder esse durex, né? Tá vendo? E agora a gente vai passar no restante das bases. Olha só. Aqui ele já está com todas as fitas brancas. Tá? Então, agora eu vou trabalhar com a fita amarela, tá? Essa daqui foi uma fita que eu escolhi a cor, tá bom? Eu já tenho bolos rosa, azul, rosa com marrom, que é o poá, né? Tenho o vermelho. Então, assim, esse amarelinho eu ainda não tenho. Então, eu optei em trabalhar com ele, né? E como eu não achei o tema nuvem, eu vou fazer o tema pipa, tá? Que fica bem legal também, tá vendo, ó. Esse daqui é um outro tipo de aplique, tá vendo? É uns apliquezinhos que na papelaria eles vendem, nos armarinhos, né? Lá no centro tem bastante loja que vende disso daqui. Eles vêm com uma cola, né? Que você usa isso daqui no tecido, você passa o ferro e ela gruda no tecido. Então, é um apliquezinho de roupa, né? Tá vendo? Olha que bonitinho. Então, eu vou fazer o meu bolo, né? Como a gente não achou as nuvens, a gente vai colocar o pipa, tá? E eu vou fazer agora o acabamento desse bolo com a fitinha amarelinha. Olha só como vai ficar bonito, tá? Bom, aqui a gente já tem as nossas bases já colocadas, tá? Coloquei a fitinha amarela, tá vendo, ó? Olha que legal. Tá vendo, ó? Já coloquei tudo no jeito. Agora, aqui, ó, tá vendo, ó? Todos que eu fiz, as quatro bases, eu coloquei o acabamento tudo do mesmo lugar, tá vendo, ó? Tudo pra frente. Por que que eu coloquei pra frente? Porque agora eu vou colocar o lacinho, ó, e aí o lacinho ele vai dar essa disfarçada nesse acabamentozinho, tá? Pra não ficar um negócio feio aqui aparecendo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu fiz alguns lacinhos, tá? Aqui, ó. Agora a gente vai colar o lacinho nesse acabamentozinho, tá? Aqui eu coloquei todos os lacinhos brancos. Olha só. Não sei se tá dando pra ver direitinho, ó. Tá? Todos os meus lacinhos brancos, tá? Agora, pra não ficar tudo muito branco, né? A gente vai dar uma quebradinha com o lacinho amarelo, tá vendo, ó? Fiz os lacinhos amarelo, tá? O lacinho também não tem segredo nenhum. Eu fiz o tradicional mesmo. Tá bom? Agora a gente vai encaixar o lacinho, né? Tem gente que gosta de colocar bastante lacinho, você pode colocar sapatinho de bebê, né? Então, e é isso aí, ó. Aqui, ó, eu coloquei, tá vendo? Olha lá. Como eu coloquei o laço branco por baixo, tá vendo? Ó, o lacinho branco. Aí eu coloquei o amarelinho aqui por cima, tá vendo? E deu esse charme aqui, tá vendo? Olha só. Olha que bacana. Aí, logicamente, depois você vem acertando as pontinhas, né, do seu lacinho. Você pode dar uma leve queimadinha. Cuidado para não pegar fogo nas fraldas, tá? Você pode dar uma leve queimadinha. E agora eu vou acrescentar o meu pipinha, tá vendo, ó? É só um detalhe. A gente vem aqui, encaixa ele, olha só, né? E vai ficar uma graça. Dá uma apertadinha, tá? Porque a cola quente, ela demora um pouquinho para esfriar. E olha só. Olha que bacana. Um tema pipa, tá vendo? Mas você pode escolher qualquer outro tema. Você pode fazer com personagem, você pode fazer com bichinhos. O que você quiser fazer. Você tendo a base pronta, você pode montar o tema que você quiser. Ok? Beleza? Então, gente. Então, é isso aí. Mais uma dica de bolo, tá? Olha só. Mais um bolinho aí para a nossa coleção. Que Deus venha abençoar cada um. E para você que gostou do nosso vídeo, da nossa dica, deixa o seu joinha aí. Se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti